Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games Eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Vahala Então, dando continuidade na Ira dos Druidas na Irlandra Pegando então os Membros da Ordem de Danu Nós vamos hoje caçar O Sussurro Que ele é um Druida Supremo Muito bacana, os Druidas Supremos são cercados de guardas Então, pra matar eles tem que matar os guardas Pelo menos é um desafio Não tá sendo que nem na Ordem dos Anciões Que tava um porre matar os caras Porque os caras estavam dormindo Tavam cortando grama E era isso, tá ligado? Porra, chatice do caramba E nos Druidas aqui tá diferenciado Pelo menos os Supremos estão cercados de guardas Névoa E isso torna o jogo mais interessante É isso aí Se vocês estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Acionar o sininho de notificações aí Beleza? E compartilhar o vídeo com o pessoal Algorizado de vocês Fechou? Então, vamos lá Investiga as tumbas Do Boine Uma colina Arborizada Ao oeste do Poço Comercial No norte de Mutes Mundo Tumbas de Boine Tá aqui, ó Vamos dar uma chegada lá Bora lá, então Beleza, pessoal Cheguei aqui no acampamento, tá? Estão cercados aqui Tem um monte de gente aqui Um porco também E a nossa pista deve estar por aqui Em algum lugar Aonde exatamente? Eu não faço ideia Bom, são poucos guardas Vamos acabar com eles, né? E o porquinho me viu Embora pro quebra-pau Outro piruló Tá piradaço Não vai, não Toma teu fogo de volta aí Uh, ele é rapidinho Ai, caraca A gente só doeu Substimei os caras Não vai acontecer de novo, não Pronto Só boasar esse nojento Ih, acho que ele surtou Tá bom Vamos sentar a porrada nele O cara é forte, hein? É forte, mas não é tanto Galera Tá A nossa pista tem que estar aqui Em algum lugar Aí a nossa pista Então tá feito Achamos a nossa Segunda pista, né? Pega aí, tio Vamos dar uma olhada Sussurro Investiga o círculo ritualístico de pedra Perto do pequeno Porto no rio Boine Mundo Rio Boine Acho que é aqui É do rio Boine Porto Aqui tem uma cidade Aqui tem outra cidade Então aqui deve ser o porto Beleza, vamos lá Beleza, pessoal Cheguei aqui, então Tá aqui a nossa próxima pista, tá? Ih, tem druidas vindo lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá E mais vindo? Sério? Beleza Então, como eu tava falando pra vocês Tá aqui a nossa próxima pista Deixa eu mostrar novamente no mapa onde fica Fica bem nesse porto aqui, tá? Peguem como referência esse vãozinho aqui, ó Tá? E a nossa primeira pista, né? Que ficava em seguida aqui nas tumbas E aí tem em cima da mesa aqui É só coletar Tem uma opalhinha também pra vocês Coletamos Descobrimos Tá aí o sussurro Leos Lash A louca dos pântanos Vamos lá, então Marcada Vamos no mundo pra ver onde ela tá Ah, não tá tão longe Né? Mas é isso aí Provavelmente tá Rodeada de guardas E vamos nessa lá descobrir Beleza, pessoal Tô chegando aqui nela Vamos descer do nosso lobo aí Vamos usar a nossa visão Ai, ai, ai Ah, é ela aqui mesmo, ó Ela que nos localizou Uau! Que isso, hein, tia Ai, caracas Eu apertei o botão pra desviar E não desviou Tá bom Vou te sentar a porrada Toma, toma, toma Com a sorte que eu cansei de bater Mas ainda posso fazer isso E morreu E morreu E é isso aí Vamos executar, então E ela dançou A louca dos pântanos Foi eliminada Vamos ver quem é o nosso próximo Aranha Tá bom Então a aranha vai ser a nossa próxima eliminação do outro vídeo Beleza? Isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau